E aí galera, nesse vídeo eu trago pra vocês mais um episódio aqui da série Reviews de Launchers, beleza? Então, dessa vez bora falar sobre a Launcher que já tá na versão baseada no Android 12, tá essa daqui não é a versão que tá na Play Store, beleza? E nesse vídeo eu vou também trazer pra vocês algumas diferenças, tá? Entra a versão da Play Store, que na verdade, cara, basicamente são Launchers completamente distintos, tá? Aqui é outra Launcher refeita do zero, mas enfim, se você não conhece a história, quer conhecer essa Launcher aqui, que é um aplicativo muito interessante, muito incrível e eu vou falar o porquê, apesar de não ter tantas funcionalidades assim ainda, beleza? Cara, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, que isso vai me ajudar demais. E cara, é um vídeo aqui de uma Launcher que até então é simples, porém ela é muito rica, digamos assim, rica no sentido de que ela tem muito potencial, ela tem muito potencial de ficar lá no topo novamente e não que ela não esteja no topo, tá? Porque ela tem funções, né, que apenas ela tem, tá? Ainda não vi outras Launchers com as funções que essa daqui tem. Então aqui é da base do Android 12, né, então ela tem todo o material e o integrado nela, ela já tem aqui o pacote de ícones, né, que é um APK que você baixa separadamente da Launcher, porém ao baixar ele se integra completamente a Launcher aqui, aí você consegue, né, tá utilizando esse pacote de ícones, né, que o nome dele é Launchicons, tá? Então o nome bem específico aqui, então bem interessante, esse pacote de ícones não é esse que eu tô utilizando aqui, tá certo? Eu vou aplicar ele para vocês verem, então bora aqui para as configurações. Então para abrir as configurações é simples, segurou o dedo, já tem aqui o menu, né, o estilo Android 12, bem interessante, tá? Então, ó, cara, comparado à nova Launcher, tá, o que eu sempre digo, o que eu já falei nesse vídeo, tá, esta versão da Launcher, ela tem seus pontos positivos, tá, que na minha humilde opinião, um dos pontos positivos é justamente ser simples, tá, ela meio que, ah, né, reproduz aqui o Android puro, o Android do Google, muito que perfeitamente, tá, então assim, ela traz aqui todas as funcionalidades do Android e o Android do Material, tá, que são os temas lá, a questão das cores e tudo mais. E cara, pouquíssimas personalizações, pouquíssimas configurações aqui, ah, e que eu acho que meio que é um charme dessa Launcher, mas eu acho que isso pode estar acabando, né, com certeza eles estão presidenciando aqui uma grande atualização que vai mudar aqui completamente esta Launcher, né, enfim, vai adicionar diversas funções que toda Launcher foi assim, cara, toda Launcher foi a concorrente número 1 da nova Launcher, então acredito que essa não vai ser a diferença, mas por enquanto temos isso, bora ver aqui no geral, ó, rotação do ecrã, pontos de notificação, temos aqui a opção de pacotes de ícones, tá, isso é muito legal, tem alguns aqui, tá, tem vários na verdade, ah, mas enfim, bora deixar aqui marcado o ícone do sistema, ah, antes que me perguntem, tá, o pacote de ícones que eu estou utilizando, ó, é o Nebula, tá, vou até dar um zoom aí pra vocês verem, tá meio, meio que formigando aqui a tela, porque enfim, ele tá um pouco alto, é branco, enfim, então é o Nebula, beleza, quase derrubei o celular da mesa, mas tudo bem, marcar aqui os ícones do sistema mesmo, e aqui, ó, Temed Icons, tá, isso aqui basicamente é o Launch Icons que eu tinha falado pra vocês, se vocês não têm instalado nem esta versão da Launcher, né, que é a versão nova aí que tá sendo desenvolvida, que tá sendo divulgada, né, lá no grupo do Telegram dos desenvolvedores, enfim, eu já trouxe diversos vídeos sobre essas versões novas aqui, se você não tem instalado ainda nem a Launcher, nem o Launch Icons, então eu vou estar deixando um vídeo vídeo aqui na descrição, onde eu ensino lá, baixar e utilizar, enfim, muito fácil, tá, e aí galera, é o seguinte, tá, desativei o pacote de ícones que estava instalado, ativei o Launch Icons, tá, e aqui como vocês podem ver, temos alguns ícones normais, e temos aqui, por exemplo, o ícone de telefone, que já tá com o tema, tá, vocês podem ver que é um azul clarinho, né, tem bastante azul nesse wallpaper, e cara, modéstia à parte aqui, wallpaper, bonito, cara, ficou muito bonito nesse Motorola Edge, beleza, e se vocês quiserem, eu disponibilizo ele aqui no nosso grupo do Telegram, tá, então, quem tiver Telegram e não tiver ainda nos nossos grupos, aí tem os dois grupos aí na descrição, justamente pra vocês entrarem, tá, mas entrando aqui, ó, no menu de aplicativos, aplicativos, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns apps que, ah, é compatível, né, que são compatíveis com esse lá, acabei trazendo eles aqui para a área de trabalho, né, porque por algum motivo, tá, não sei se isso se reproduz lá no Android 12 também, no Android 12 do Google, mas aqui na nossa tela de aplicativos, a gente não tem esses temas, né, os temas de ícone não se aplicam a parte de tela de aplicativos, o que eu acho um erro, tá, acho que deveria ser aplicado, assim, então já trouxe aqui alguns ícones para a nossa tela inicial e ficou dessa forma, enfim, bem padrão aqui do Google, tá, não muda absolutamente nada, ah, temos aqui o ícone shape, tá, que seria o formato, né, você tem aqui o ícone sistema, o formato circular, formato quadrado, arredondado e o formato quadrado, tá, temos aqui diversas fontes disponíveis, cara, tipo, diversas mesmo, tem, acho que todas existentes no mundo inteiro, cara, uma lista gigantesca de, enfim, fontes aí, se vocês quiserem estar testando, podem, eu prefiro deixar na padrão mesmo, sem problema nenhum, tá, então temos aqui, ó, tema, né, padrão, claro, escuro, enfim, segue o sistema e cor de destaque, você consegue estar seguindo aqui, ah, para wallpaper ou sistema, tá, cara, e isso aqui é uma das funções do Android 12, tá, então, vocês podem ver que toda a interface é meio que um azul clarinho, tá, no verde, provavelmente vocês não vão conseguir perceber isso, mas ao vivo aí, vocês coloquem aí, sei lá, uma paper com vermelho, ah, bem vivo, um azul bem vivo, né, que essas cores sejam predominantes para que vocês vejam aqui nas configurações aqui, ah, do aplicativo, tá, enfim, ele é todo Android 12, digamos assim, então, vai, enfim, acabei de inventar essa palavra, mas tudo bem, vocês entenderam, beleza, então, ó, ícones adaptativos automáticos, tá, ah, tocar para ver os ícones adaptativos, tá, luminosidade de fundo, deixa eu ver o que que é isso, velho, que eu não me recordo, não recordo, ah, tá, eu acho que eu lembrei, tá, eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem, não ficou tão bom esse zoom, mas, vocês podem ver que tem meio que, por exemplo, esse Ash Free, ou assistente, ou esse Asterix, tá, esses aplicativos, eles têm meio que uma borda, né, por trás do ícone, então, todos os ícones que não são redondos, tá, agora, ficaram redondos com essa função, beleza, então, temos alguns aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, o Drops, tá, o Duotone, vocês podem ver que eles têm meio que uma borda, né, um círculo por trás do ícone original, que é justamente esse, essa adaptação que o, ah, que os ícones adaptativos fazem, eu vou estar desativando aqui, tá, para ficar um negócio mais simples, mais padrão, tá, temos aqui o ecrã inicial, tá, ecrã, enfim, tela em outro idioma, não sei se é espanhol, é português de Portugal, mas, enfim, adicionar ícones à tela inicial, rolar papel de parede, duplo toque para adormecer, isso aqui eu vou desativar, tá, pois eu não curto isso aí, beleza, temos aqui o formato da tela, né, dos ícones, bem padrão também, o que mostrar, temos o Feed, o Widget at a Glance, tá, vou estar ativando isso aqui, ah, deixa eu ver aqui, ah, tá, temos preferências, tá, então, isso aqui é meio que o Widget mesmo da Launch, tá, interessante, temos aqui a barra de estado, que eu não sei que barra é essa, não sei se é a barra de pesquisa aqui da Doc, não, não é, ah, tá, é a barra aqui superior, tem esses, enfim, bateria, hora, que fica aqui em cima e tal, é essa barra de estado, tá, por algum motivo, não tá em português de Portugal ainda, ou não tá no português brasileiro ainda, ainda tá no português de Portugal, vou deixar isso aqui ativo, tem aqui a sombra superior, eu vou estar desativando isso aqui, tá, porque eu quero minha tela 100% sem sombra nenhuma, tá, então, ah, a questão, até apagou a tela ali atrás, mas enfim, tamanho do ícone, mostrar rótulos, tamanho da etiqueta, né, que é o nome do ícone, ah, rounded corners, tá, então, isso aqui são, ah, as bordas, né, dos widgets, caso você tenha algum widget quadrado, as bordas dele vão ficar redondas, por exemplo, tá, então, basicamente é isso aí, temos aqui a opção de Doc, tá, que ele mostra como doca, mas enfim, ah, mostrar a barra de pesquisa, temos aqui aplicar a cor, né, a cor, a essente, né, a cor predominante, digamos assim, né, função do Android 12, tá aí, raio de cantos e ícones da Doc, tá, gavetas de aplicações, tá, a gente consegue estar ocultando as aplicações, controlando aqui a opacidade do fundo, né, a transparência, mostrar a barra de pesquisa, mostrar a teclada automaticamente e pesquisa aproximada, correspondência aproximada para pesquisa de aplicações, tá, vou ativar isso aqui porque ajuda na produtividade aqui na launcher, tá, a grelha, né, coluna da gaveta de aplicações, temos aqui também as configurações de ícones, tá, e, bora para as partes agora, também não temos grandes coisas, tá, temos aqui o background, né, a opacidade aqui de fundo, tá, e temos também a questão da grelha, né, máximo de coluna, máximo de linhas, tá, então ele vem no 4x4 aí, beleza, e sobre a Launcher, temos aqui, ó, a Launcher 12 Alpha 3, temos aqui todos os desenvolvedores, tá, temos aqui a opção de traduzir, interessante, mas aí você meio que ajuda eles a traduzirem, né, e eu não tenho tempo para fazer isso, tá, e porque que, na minha opinião, esta Launcher, né, que na verdade já falei diversas vezes nesse vídeo, mas porque que eu acho que essa Launcher, se não é ainda, ela vai ser, ou pode ser, só depende dos desenvolvedores, a melhor Launcher de 2022, tá, isso porque ela tem uma função, né, enfim, é uma equipe gigantesca trabalhando para isso, mas ela já tem, né, funções muito exclusivas, né, apesar de ser uma Launcher bem simples, né, a questão de diversidades de função, de variedade de função, né, tem pouquíssimas funções, como vocês viram aí.